Eu coloquei a de pirona aí e vamos fazer o veredito dela. É segura ou não é segura? Na minha opinião, a literatura atesta e na nossa situação de Brasil, a de pirona é segura desde que se considerem os usos corretos, as doses corretas, o tempo correto de uso e na dúvida que seja prescrita e acompanhada pelo seu médico na hora de utilizar essa droga. Mas nós não temos motivos para tirar de pirona do mercado nem de criar uma falsa ideia de que ela é uma droga perigosa.